O estilo esporte, ela é composta por poliéster, ela tem 40 de altura, 30 de largura e 18 de profundidade. 18 de profundidade. Ela tem 4 compartimentos, um pequeno, dois médios, pequeno serve pra chave, documento, esse tipo de coisa. Essa, aqui o médio e o outro médio. Ela é totalmente forrada, trazendo mais resistência, durabilidade, qualidade. Aqui ela tem acompanhado dois zíperes. Ela é super grande, super espaçosa. Aqui é o compartimento pra garrafas, copos, é os dois bolsos laterais, é vestido de elástico. A garrafa é somente ilustrativa. E o puxador. O puxador, ele é de alumínio, super resistente. Com ele aberto totalmente, é 80 centímetros. E aqui as alças reguláveis, né? Elas são forradas e elas têm esse tecido pra poder sugar o suor. Que você não fique fedendo ou esse tipo de coisa. Aqui é o puxador central e aqui o puxador traseiro. As rodinhas são de silicone, super resistente também. E essa daqui é a mochila esporte. Toma suggest, vamos lá. E aí... E aí... Obrigado.